O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Miri chegando mais uma vez e sempre trazendo muitas novidades. Eu sou campeã das novidades, eu gosto muito. E principalmente na área da saúde sempre tem muitos fatos, né? E às vezes muitos fatos novos. Eu estou no Oftavita, hospital oftalmológico da nossa cidade de Moarama, aqui no Paraná. Um hospital oftalmológico que inaugurou o dia 1º de setembro. Que foi uma grande festa e uma grande divulgação. Lindo, né? Muitos comentários a respeito do assunto. E vocês sabem muito bem que a Oftavita, temos dois médicos especialistas, mesmo para atender todos vocês. Doutor Augusto Lignani Neto, cirurgião, né? Oftomologista, cirurgião, professor universitário que eu sempre falo. Mas nós temos um especialista de retina, doutor Paulo Igor Howey. Então, ele é especialista em doenças da retina e também catarata. E o que me fez procurar o doutor Paulo, que eu entrei em contato com a clínica? É a campanha que nós temos de momento, que é sobre retinoblastoma, que a filha Lua, do Tiago Leifer, foi acometida. O que é? O porquê acontece? Ah, vamos procurar saber de quem entende da situação? Sim, doutor Paulo irá falar com a gente, a partir de agora. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo ótimo, Tamiris. Mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? É um prazer enorme, mais uma vez, a gente poder conversar pertinho aqui, né? Verdade. E sobre saúde, saúde ocular. Verdade. Nós temos muitas outras perguntas que estão em arquivo, que veio para o doutor Paulo, quando eu entrevistei ele. Vem perguntas de muito longe. E ele estará respondendo para vocês, assim que der, né? Vocês ficarão bem informados. Mas o assunto agora merece também a nossa atenção. E como a oftavita tem um especialista de retina, então ele irá falar a respeito deste assunto. Que é... O interessante é que às vezes nós fizemos fotos, o olho fica branco ou fica vermelho. Exato. E a preocupação começa, né? Começa. Fala assim, nossa, eu fiquei horrível, eu fiquei com olho de gato, não sei o quê. Vamos falar sobre este assunto, doutora. Acho que merece a atenção de todos. E o bom de falar desse assunto é começando pelo começo. Sempre. Para a gente chegar a um diagnóstico, então primeiro a gente tem que suspeitar de uma possível alteração. E isso vem com o teste do reflexo vermelho. É o popularmente conhecido como teste do olhinho, né? Toda criança que nasce, nós temos a obrigação de fazer esse teste do olhinho. Sim. Que é a busca pelo reflexo vermelho. O que é esse reflexo vermelho, né? Por que a gente bate uma foto, a gente, pelo flash, né? Uma fonte de luz para iluminar a pupila, as nossas pupilas, e a gente vê aquele reflexo vermelho lá de trás. Sim. Esse reflexo vermelho nos mostra que, desde a parte anterior do olho até o fundo do olho, não tem nada que crie uma opacidade. Não tem nada deixando os meios dos olhos, deixando de ser transparentes, né? Então, o reflexo vem de um tecido que está lá no fundo do olho, que é a retina. A retina, ela atapeta o fundo dos nossos olhos. Quando ele emite uma luz, então a gente tem aquele reflexo, né? Então, você imagina um paciente com, por exemplo, uma catarata congênita. A criança nasceu, ela não vai se queixar que está com catarata, que não está enxergando bem. Sim. Então, ela vai crescer daquele jeito, achando que é normal não enxergar de um olho, enxergar só de um. É o perigo que a gente... Então, com o teste do reflexo vermelho, a gente consegue levantar a hipótese que algo está errado ali. E aí, esse indivíduo, essa criança, vai para um oftalmologista, né? Para identificar esse problema. E aí, como diagnósticos diferenciais do teste do reflexo vermelho, nós temos aí uma gama muito grande de doenças nos olhos, né? Desde a da catarata congênita, desde uma cicatriz na córnea, pode deixar o olhinho branco, né? Glaucoma congênito, né? Alguns tumores, e aí vem o retinoblastoma, tá? E eu queria deixar bem claro aqui que o teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, que geralmente é feito pelo oftalmologista no hospital, ou você tem aí um período de 30 dias para fazer, né? Ou até o pediatra faz em alguns serviços. E o pediatra desconfiou de alguma coisa, o reflexo está abolido, ou está diferente de um olho para o outro, eles encaminham para a gente fazer essa avaliação, tá? Só que um teste de reflexo, o teste do olhinho normal, ele não descarta um retinoblastoma. Porque esse retinoblastoma, ou qualquer outra alteração, tem que estar muito grande. Já tem que ter uma evolução para aparecer, simplesmente para trancar esse reflexo lá do fundo do olho. Esse exame pode ser que não seja 100%. Exatamente. Por isso, como qualquer exame de triagem, não é 100%. Triagem é um exame sensível, né? Como qualquer exame de triagem deve ser, ou seja, sensível, se está alterado, a chance de estar alterado é muito grande. Agora, se ele está normal, pode ter alteração do mesmo jeito, você, né? Então, mas assim, em nenhum momento, esse reflexo vermelho pode deixar de ser realizado. Deve ser realizado, tá? Mas a consulta oftalmológica, não sou eu quem falo isso. Consulta oftalmológica de recém-nascido deve ser feita em todo o mundo, né? O que pregamos ao nascimento e ao final do primeiro ano de vida. Agora, esse exame, por exemplo, do recém-nascido, né? Que é feito, tem o exame do pezinho, tem do olhinho, tem do orelhinho, e assim, tudo, inha, inha, porque é tudo de recém-nascido. Tudo de pequenininho. Tudo de pequenininho. O pediatra, como você falou, ou aquela pessoa que vai fazer todo o exame, né? Os exames ali no recém-nascido. Ele já pode observar algo meio normal, alguma manchinha. Ele, com certeza, estará falando para os pais. Preste atenção. Com toda certeza. Agora, doutor, como é um recém-nascido, e tem algo meio de anormal, se leva para fazer exames com frequência, para ver se aquilo lá foi alterando, se está alterando? É. Na verdade, assim, assim que desconfiar de alguma coisa, você tem que fazer um exame completo. Aí vem um exame. Não esperar coisa grave acontecer. Porque, de qualquer maneira, recém-nascido ou não, nós temos o dever. A gente não pode, ah, vamos ver depois isso. Vamos esperar. Não, você tem que saber o que está acontecendo, né? Por mais que seja difícil examinar um recém-nascido, tem como, né? A gente tem exames para adultos, exames para recém-nascidos, tá? A gente avalia a refração, o grau das crianças. A gente avalia a pressão do olho das crianças. A gente avalia a biomicroscopia. Você faz todos os exames? Sim, a gente dilata as pupilas de qualquer idade. Você tem que avaliar, né? Outra ferramenta diagnóstica para os recém-nascidos, assim como para os adultos em determinadas ocasiões. Mas a gente tem fotos do fundo do olho, né? Para você avaliar. A gente tem uma ajuda que é a ecografia ocular, que dependendo do que você suspeita ou do que você vê, será a ecografia que nos trará o diagnóstico, né? Então, existe uma gama de aparelhos, uma gama de técnicas que a gente utiliza de acordo com a idade do paciente e o problema que a gente suspeita. Ótimo. Agora, o retinoblastoma é um tipo de câncer? Isso. Um câncer ocular? Ocular. E daí, doutor? Vamos imaginar que pega no comecinho. Tem tratamento, aquele não vai continuar agravando. Como que é tudo? Eu vou falar um pouquinho do retinoblastoma em si. Então, o retinoblastoma é uma causa... Não é um tipo só? Não, tem vários tipos. Mas assim, ele é uma causa de alteração do teste do olhinho, né? Não é tão comum você já ver crianças recém-nascidas com retinoblastoma, geralmente, até pela dificuldade de diagnóstico. Geralmente, você vê, você faz o diagnóstico na média de idade que você encontra, a doença de 2 a 5 anos. É onde mais a gente faz o diagnóstico, né? Então, retinoblastoma é responsável por 3% de todos os cânceres, tá? Ele é o câncer ocular mais comum na infância, tá? Os cânceres oculares, ele é o mais comum. É o retinoblastoma. Então, é um desenvolvimento de uma alteração nível celular, né? Nas células da retina, uma atipia celular, né? É aquela coisa, né? Infelizmente, algumas coisas, basta estarmos vivos pra acontecer, né? Mas o retinoblastoma, sendo unilateral, um olho somente, ele tende a ser de uma alteração celular esporádica. Aconteceu, né? Muito raro, mas acontece. É câncer genético também? Os cânceres, os retinoblastomas bilaterais, a chance de ser isso uma herança genética é muito maior. Mas como eu falo, não necessariamente a família tem a doença, alguém na família tem. Pode ser uma mutação no gene daquela criança, pode ser a primeira mutação, tá? Mas sim, existem os cânceres bilaterais e trilaterais. Por que trilateral? Os cânceres que acontecem nos dois olhos, retinoblastoma bilateral, pode acometer também, dentro do nosso cérebro, a glândula pineal. Então, nesses pacientes, em qualquer caso de retinoblastoma, você vai lá. Qual é a propedeutica para diagnóstico? Você vai fazer a ecografia ocular, fotos, são as retinografias, você vai fazer uma ressonância nuclear magnética que pegue a órbita, porque, às vezes, os cânceres, os retinoblastomas são tão avançados que eles já invadiram a parede ocular, não só lá dentro. Já pode ter invadido o nervo óptico, tá? E os ossos cranianos na região da órbita, tá? E a ressonância já consegue avaliar também a glândula pineal, porque existe o retinoblastoma, que foi chamado de trilateral, né? Porque tem o unilateral, um olho, bilateral os dois olhos, e nesses bilaterais, geralmente de origem genética, acomete também a glândula, pode acometer também a glândula pineal lá no cérebro. Gente, olha quantas coisas a gente fica sabendo numa entrevista com especialistas, né? Eu sempre falo que nós temos que prestar atenção em tudo, tudo mesmo. E o doutor, falando sobre o retinoblastoma, muita gente faz o teste para ver com o negativo de fotografias. Você já ouviu falar? Até isso a gente já vê na internet, porque quando aparece uma situação, aparecem centenas de informações. Sim. Isso vale? É, não, na verdade, assim, não é uma coisa que a gente oriente, né? Porque quem... Sempre melhora o exame? É, quem faz o exame, você imagina, já, como eu te disse, o teste do reflexo vermelho é um exame que, quem faz tem que ter uma certa habilidade, né? Assim, não é simplesmente leigo chegar ali e tá, opa, não vi o reflexo, será que tá alterado? Então, isso você cria muita dúvida, né? Então, melhor deixar para... Ah, sim, eu, mas... Mas, é... Vamos respeitar um pouco isso. Eu sempre falo, vamos para o caminho que é certo, que é o correto. Sempre o especialista. Às vezes você fica fazendo essas coisas e você acha, não tem nada, não tem nada, coisa assim. Às vezes tem a doença, ela está agravando e você vai aprotelando e imagina que não tem nada. Então, para tirar as suas dúvidas, faça todos os exames necessários, né? Oftomológicos com especialista de retina, que hoje nós estamos falando de retina, ok? E aqui no Oftavita, hospital oftalmológico, que acabou de inaugurar, nós temos dois especialistas maravilhosos aqui na clínica. Não percam o tempo. Telefone no rodapé do vídeo, doutor Paulo Igor Rauin, especialista doenças de retina e também catarata. É só entrar em contato, então, e agendar a sua consulta. Não fique na dúvida, gente. Não fica. Para a gente encerrar, doutor, deixa eu fazer uma pergunta que me passou agora. Lá com a mesa é sempre assim, né? Sempre tem muitas perguntas para fazer. A criança, vamos colocar a criança, que a gente vê assim, um ser tão delicado, né? E às vezes não consegue aquela mal também do que está acontecendo. Uma criança com câncer, no olhinho, ela faz quimioterapia, radioterapia também? Sim. É tudo normal? É. Na verdade, quase tudo no olho é muito... É delicado. É delicado, é diferente, né? O mais importante disso tudo que a gente está vendo na mídia, né? Sim. O Thiago Leifert mesmo expondo, né? Isso é muito importante, sabe? Para trazer essa reflexão sobre saúde nas crianças, né? E o mais importante disso tudo, esquece o negativo do filme, né? Sim, sim. É muito importante a observação dos pais. Se a criança segue os objetos que ela quer brincar, se os dois olhinhos... Experimenta fechar um olho, né? Geralmente você fecha um olho da criança. Se ela não enxerga desse olho, ela vai achar isso normal. Mas, geralmente, você fecha o olho de uma criança que ela enxerga, ela vai ficar irritada. Você vai... Põe a mão na frente, ela vem tirar, sabe? Olha que dica importante. Então, isso é importante. Brinque com seus filhos, mostre os objetos para eles, né? Observe se os olhos são alinhados, tá? Um sinal importante de um olhinho que está com problema, que não enxerga. Na infância, esse olho desvia, geralmente, para o lado nasal, para o lado do nariz, tá? Então, é muito importante esse tipo de atenção. E qualquer dúvida, claro, o oftalmologista, né? Tem especialistas para isso. Aqui nós também. Falando um pouquinho do tratamento. Então, o tratamento de retinoblastoma é uma coisa que é uma subespecialidade. Apesar de eu ser médico que consulta, avalia, trata a retina. Câncer é para o oncologista ocular, nesse caso. Então, eu até cito serviços de referência no país para a oncologia ocular. Serviços, inclusive, com porta aberta a SUS para o Brasil inteiro. Sério? Olha só. Essas dicas são importantes. Com um amplo, multidisciplinar, né? Para você ter acesso, cuidar da criança, psicólogo, a família é abordada também. Estar amparado, nesse momento. E o tratamento, sim, vai desde a aplicação de radioterapia local, laser, tá? A fotocoagulação, às vezes, depende do tamanho do tumor, é feito. Crioterapia e a quimioterapia. Porém, existe uma quimioterapia intra-arterial. Você faz na artéria e essa medicação atua diretamente no tumor. Então, é muita novidade nisso, na oftalmologia, né? Algo que sempre muda. A tecnologia é sempre bem-vinda. Nossa parceira sempre. E no retinoblastoma, graças a Deus, existe a chance. Graças a Deus, é a ciência. Existe a chance de você, depende do tumor, da localização na retina, de você ter uma visão senão normal, mas quase normal. Existe a chance, tá? Mas existe a chance de, lembrando sempre que câncer, você não trata só a visão. A partir do momento que é câncer, você está cuidando da vida daquele paciente. Verdade. Mas o doutor Paulo deu boas dicas pra você. Eu tenho certeza que você ali, né, acompanhou as dicas dele, que já está ali, né? Já colocou muitas coisas coloridas na frente da criança, já está ali fazendo o teste. E é isso mesmo. Faça um teste com as crianças e não deixe as coisas se agravarem se isso acontecer. E se acontecer também, se for descoberto em tempo, tenha o tratamento e pode ter certeza que tudo tem jeito. Né, doutor? Perfeito. Não se desespero. Pessoal, nós estamos lá no meu canal no YouTube, lá nós temos quase 3 mil vídeos, lá vocês vão acompanhar muitas novidades. Este vídeo com o doutor Paulo, com o doutor Paulo Igor Howey, ele que é especialista de doenças de retina e também catarata, está lá. É só vocês acompanhar e deixem lá a sua pergunta e eu volto para o doutor Paulo. Vocês podem deixar outras perguntas também a respeito da retina. Ele é especialista em retina. Gente, eu vou ficando por aqui, é claro, deixando o meu beijo, mas não esquece de se inscrever lá, hein? Doutor, obrigada. Eu que agradeço também, mais uma vez. Eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Muito feliz mesmo de te ver de novo. Manda um beijo pra esposa. Mando sim. Logo, logo nós teremos mais um bebezinho. Mais um. Vem aí o Luca. Já tem a Maitê, né? Tem a Maitê, agora vem o Luca. Gente, tá tudo certo. Um casalzinho, você fez pra alegrar aí o casal, né? Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Pro Cicred E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Tchau 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 Tchau